Olá amigos, está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Eu quero pedir para vocês assistirem esse vídeo até o final com previsões reveladoras, tá? Que vão dar o que falar do nosso querido vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e sensitivos do Brasil. O link do canal dele fica na descrição e roda o vídeo com essas previsões que vão dar o que falar. Olá meus amigos do Brasil, muita luz a todos vocês, muitas energias positivas. Nesse momento eu estou aqui em Paris, como vocês já sabem, dando início à gravação do meu documentário, né? E de outros projetos que eu estou fazendo aqui na França. Com essa visão linda aqui da torneia, uma coisa mais linda, energia tão forte. Do outro lado a gente tem o monumento da Revolução Francesa, né? Que é um monumento que as pessoas confundem. Acham que é um monumento feito para a princesa Diana? Não, não é um monumento feito para a Diana. É um monumento para a Revolução, em homenagem à Revolução Francesa, que as pessoas utilizam, né? Como um lugar para homenagear a princesa. Porque lá embaixo está o túnel onde ela faleceu, daquele partídico acidente, né? Aqui na ponte delas Almas, não é isso? Então vou contar um pouquinho para vocês o que eu estou fazendo aqui, né gente? E vamos lá. Foram dias muito intensos, dias muito positivos aqui, no qual também revi grandes amigos, fiz grandes previsões, vi muita gente nova. Um dos momentos mais fortes também foi quando eu fui novamente no cemitério do Perlachese, nessa busca espiritual que eu sempre faço, trazendo coisas para os clientes, para as pessoas, buscando realmente o misticismo, né? As respostas, os trabalhos. Então fui ao túmulo de Allan Kardec novamente, vibrei, pedi, orei muito, levei pedidos de clientes meus, né? Também fui ao grande túmulo de Mademoiselle Lenormand, que foi também incrível, Mademoiselle Lenormand, para quem não sabe, foi a grande Sibila, né? A grande vidente, né? Lá de trás, que foi vidente de Napoleão Bonaparte e de outras grandes celebridades. Previu a queda de Napoleão e outras coisas. Foi um momento muito impactante. Fui também ao túmulo de Vlad III, conhecido como Conde Drácula. Muitos dizem que ele passou por ali, né? Muitos falam que não, mas sim. Na minha visão de espiritualista, com certeza ele esteve lá. Senti energias muito fortes lá no túmulo do Vlad, mas confesso que não foram boas energias. E, da mesma forma, eu também descobri muitos mistérios, porque eu acredito que aquele cemitério, ele é uma base muito forte de muita coisa, né? A gente descobre muita coisa, se enveredando por aqueles túmulos e aquela energia. Tive muitas confirmações de presenças espirituais, né? Em alguns momentos de minhas gravações, os corvos sinalizaram muita coisa. Foi realmente acontecendo, né? Então, foram momentos muito intensos. Mas, estamos aqui em Paris, mas, a todo momento que as pessoas me veem, às vezes me reconhecem, querem conversar um pouquinho comigo, a grande pergunta é o Brasil, né, gente? Estamos por aqui, mentalizando coisas boas, né? A grande pergunta é o Brasil, né? Então, em um primeiro momento, me perguntam muito por que eu me afastei do YouTube, dos outros canais. Aliás, gente, eu estou trabalhando somente com o meu YouTube pessoal, tá? E vai ser só nele esse ano, no qual eu vou estar fazendo as minhas previsões, dando as dicas para o meu público, né? Só no meu YouTube pessoal e também no meu Instagram. O que aconteceu? No decorrer dos últimos três anos, o YouTube foi infestado por falsos profetas, né? Então, o pessoal fala muita mentira, muita coisa que não tem nada a ver. E, vocês sabem que eu não sou nessa, não estou nessa, nunca estive, não preciso disso. Faço, exerço a minha mediunidade, porque quero. Mas, também estou num momento de desaceleração. Estou atendendo só mesmo quem eu já conheço e pouquíssimas indicações. Nunca divulguei meu número de telefone. Então, assim vai ser. É um atendimento muito restrito para quem eu realmente acho que precisa. Bom, muitos brasileiros moram aqui na França, pessoas muito queridas que eu conheci aqui, enfim, pessoas da área da beleza, de diversas áreas, né? E me deixou muito feliz, mas a grande pergunta, Rodrigo, o que será o nosso país? Por que falam tantas coisas negativas na internet? Então, essa é a grande pergunta. Eles querem de mim, naturalmente, a resposta. Bom, no primeiro lugar, eu refuto todas essas previsões negativas que vêm mostrar de possíveis quedas de avião, incêndios, gente, isso é tudo mentira. Nada disso vai acontecer. Não há esse tipo de previsão, tá? Também estão falando aí na internet de uma terrível pandemia que viria dizimando centenas de pessoas. Também isso não vai acontecer. Vocês sabem da minha opinião sobre o Covid, que eu prefiro não falar aqui porque a gente tem problemas com o YouTube, né? Então, expressando a minha opinião, eu prefiro não falar. Mas, o que eu digo é que não vai vir outra pandemia. As pessoas não precisam ficar depressivas, nem nada disso. Não vai vir. Não há doença drástica prevista para esse ano. Claro, em relação ao Covid, a gente tem que se vacinar, né? A questão da dengue também vai ter a vacina, o repelente, toda essa situação que é extremamente necessária, né? É para a gente se cuidar. Mas, a nível de previsões, não tem nada trágico realmente previsto. A gente pode ficar absolutamente tranquilo, com muita fé em relação a isso, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo um ano muito positivo para o nosso país, que é um país lindo. Um ano muito bom para o agronegócio. E eu continuo acreditando que o Brasil vai dar certo. O nosso país é um país que tem tudo. É um país iluminado, um país de clima maravilhoso, de pessoas maravilhosas. É um país que ele vai dar certo. Mais certo. Entende? Então, eu venho aqui trazendo essa mensagem de esperança para vocês e tirando essa energia negativa que as pessoas ficam propagando na internet. Repito, não acreditem nisso. É o nosso ano, tá, gente? É um ano que não tem doença, é um ano de equilíbrio, as pessoas podem ficar tranquilas, não precisam tirar dinheiro de banco, ficar estocando comida, nada disso. Isso são informações mentirosas. Eu acho que pessoas que ficam propagando isso aí deveriam estar presas. Inclusive, eu vou à Brasília, lá para abril, e vou levar um projeto de lei para o Ministério Público ficar atento à disseminação de falsas informações. Porque a quantidade de pessoas depressivas no mundo são milhões. Vocês imaginam as pessoas depressivas ouvindo essas informações? É um serviço desnecessário prestar um serviço desse, correto? Então, vamos a mais previsões. Então, veja o seguinte, a nível político, né, que me perguntam muito, eu percebo que tem aquelas previsões que, por sinal, eu acertei todas, né, foram todas muito assertivas. O Lula vai continuar, né, sem a menor dúvida, só que assim, vai ter um governo bem turbulento, traições ocorrerão, muitas perturbações, a gente vê que o Lula vai continuar, ele está aí na luta, e eu não vejo aí, como se diz, queda do Lula neste momento. Eu vejo, sim, questões que envolvem saúde e traições dentro do governo, que com certeza vão acontecer, né, então, ele tem que ficar bastante atento com as pessoas que estão ao redor dele, né. Mas, gente, falando da coletividade, que eu acho que a gente tem que esquecer um pouco política, eu acho que tanto um lado quanto o outro é irrelevante. O que é relevante é o povo, é o Brasil, é os trabalhadores, são as pessoas. E dentro das minhas perspectivas, eu vejo uma melhora, né, eu percebo uma melhora para o nosso país, seguramente. para o agronegócio, geração de empregos, né. Então, eu vejo, sim, que vai ser um ano de luz, contrariando todas essas expectativas negativas que as pessoas ficam falando, 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 não é bem assim. Há uma perspectiva de melhora. Então, para que essa melhora ocorra, a gente tem que nos dar as mãos, né, o pensamento positivo, que eu sempre falo nos meus vídeos, das minhas vivências, é bastante importante. A gente acreditar num futuro melhor. Sempre manter a crença e o pensamento positivo em alta. Nunca, nunca, nunca podemos desanimar, né. Então, a gente tem que agradecer o emprego que a gente tem, a gente tem que agradecer a oportunidade profissional e sempre, quando chegar no emprego, agradecer. Gente, eu estou trabalhando, eu tenho um emprego hoje. Então, isso precisa ser agradecido. A gratidão sempre foi a chave da abertura de todas as portas. E assim vai continuar sendo, né. No nosso país, esse ano é ano político, né, ano de eleições, vereadores, prefeitos. Eu não quero entrar nesse tema aqui. Eu estou trazendo mais o tema espiritual para vocês. Então, resumidamente, eu vejo boas perspectivas. Um ano de investimentos. Então, quem tem dinheiro, vamos comprar casa, construir as empresas. Vai ser um ano muito bom dentro dessa parte para o nosso país. Com certeza absoluta, né. Então, gente, agora voltando, falando um pouquinho mais das minhas vivências aqui em Paris. O túbulo de Allan Kardec, para mim, embora eu já tinha o conhecido, já tinha ido lá, foi um dos momentos mais impactantes. Porque a gente percebe que tem muita gente que não acredita em nada, não tem fé. E eu sempre falo que independente da religião, a gente tem que acreditar numa continuidade. A gente tem que acreditar que não acaba aqui, não. Tem muita coisa acontecendo. O que aconteceu? Vocês observem a França. tanta história que já se passou por aqui. É inacreditável você não acreditar ou achar que é só isso aqui. Tem muita coisa. Então, no túbulo de Allan Kardec, eu tive uma vivência espiritual muito forte. Eu senti a presença dele. Isso me deixou muito, de uma certa forma, extasiado, feliz, porque eu vi que realmente vale a pena a nossa crença, a nossa fé. Nem eu vou continuar dessa maneira. Tá? E, além de ter trago pedidos dos meus clientes, eu também fiz muitas mentalizações. Bom, gente, estando aqui em Paris também, eu indico pra vocês a capela de Nossa Senhora, a capela da Medalha Milagrosa. Eu fui lá, por questões de respeito, né, que aí sou eu. Eu não quis fazer gravação lá. Mas se vocês jogarem no Google capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, é uma capelinha de uma energia tão linda, tão pura. Eu fui lá, também pedi por todos vocês que ela tenha um histórico de ser uma santa milagreira, milagrosa. Então, chegando lá, na parede, tem agradecimentos de todo mundo, pessoas que se curaram de tumores, pessoas que se curaram de câncer. Então, foi um outro momento muito impactante pra mim, né, a capela da Medalha Milagrosa. Também pedi por todos vocês, senti uma energia fortíssima na capela, mas quando eu observei a fé das pessoas, que eu sempre falo, a fé, ela move montanhas. Então, se você precisa de alguma coisa, tem que manter a fé. E lá na capela, eu senti uma energia que eu não senti essa vibração no Vaticano. e senti na capela da Medalha Milagrosa. Foi um outro momento muito impactante pra mim. Principalmente com os agradecimentos lá de todas as partes do mundo e cura de doenças. Então, eu acho que, pra quem tá vindo a Paris, também é um passeio bastante especial, né, gente? Eu gostei bastante. Vamos lá. Vamos continuar contando aqui pra vocês. Bom, falando um pouquinho da minha carreira internacional, eu jamais vou deixar de atender no Brasil. A gente vai continuar fazendo os bate-voltas, né? Porque eu tenho um grupo muito grande de pessoas lá, mas tenho aqui também. e as pessoas sempre me pediram, Rodrigo, você precisa de vir mais, né? Então, eu tô vindo e o mais interessante, eu não tô vindo pra cá pra ganhar dinheiro. Você sabe que eu não preciso. Enfim. Mas, o que eu mais estou buscando aqui são respostas. Porque a França é o berço da magia. E, gente, eu descobri cada coisa. Eu fiz buscas naquele cimetério do Pé-Lachaise. Vocês não têm ideia das coisas que eu descobri lá. E vou aplicar isso, sim, nos meus conhecimentos e também em tudo que eu faço pra melhorar a vida das pessoas. Mas eu vou contar pra vocês uma coisa. Existe, viu? Existe, mas existe muito. Foi árvores balançando, foi o sol abrindo, foi o corvo gritando, dando sinal, o corvo vindo a gravação, gente, que loucura! Nunca tinha passado por isso. Mas vamos lá, vamos contar mais coisas. Então, e também atendi pessoas bastante interessantes aqui. Não vou falar nomes, porque isso aí é irrelevante também. Agora eu só posso dizer, todos são iguais, né, gente? Todos são iguais. Mas o mais importante é trazer essa mensagem de que tudo pode e vai melhorar a partir do momento que a gente tem essa crença, que a gente tem essa fé, né, que a gente acredita no sobrenatural, nas energias, na religiosidade, independente da sua religião. Mas você ter uma crença é algo extremamente forte. É o que faz a gente se mover. porque se a gente não tiver uma crença, meus amigos, nada vai. Bom, não falei muito, né, gente? Mas eu gosto de estar contando para vocês essas experiências, essas vivências, de forma nua e crua, porque é só pessoa absolutamente transparente. É assim que tem que ser. Então, aproveito também para agradecer as inúmeras mensagens de carinho, né, gente? Por ocasião também do meu aniversário. Eu fiquei muito feliz com as inúmeras mensagens de carinho, as inúmeras pessoas que me acompanham, né? Então, eu só tenho essa gratidão. Eu me considero um escolhido, né? Comecei aos 15 anos de idade e aí a coisa foi tomando esse caminho. Estou aqui hoje e conto para vocês que realmente eu não esperava. Principalmente no sentido das vivências espirituais. Porque, igual, eu fui fazer uma outra visita no túmulo de uma grande amiga de outras vidas, Mademoiselle Lenormand. Eu conversava com o túmulo, coloquei flores para ela. Aliás, eu comprei floricultura toda nesse período. Gente, eu ia colocando, tem no meu YouTube, eu ia colocando as flores e o que que acontecia? Parece que as flores ao redor, as árvores, o vento, ia tudo respondendo. gente, então foi uma experiência tão forte, tão espiritual que eu me choquei em alguns momentos. É claro que dentro do próprio cemitério tem a ala dos vampiros que eu vi coisas que eu também não gostei. Mas respeito, como respeito todas as vibrações e energias, mas eu achei uma parte meio pesada lá, então é isso. Vou ficar mais uns diazinhos aqui na praça de Certo que eu sou mais. Vou ficar mais uns diazinhos aqui. Vou fazer uns passeios também, mas eu quero agradecer a todo o meu público do Brasil, pedir para vocês que se inscrevam no meu canal do YouTube, para mim é muito importante. Se inscrevam porque o meu canal é sem fins lucrativos, eu faço para vocês, tá? Ah, e também quero contar para vocês da minha visita também à Lady Di, a princesa Diana, que hoje em dia com tantas princesas falsas aí no mundo, que se dizem princesas, foi incrível. Eu refiz todo o caminho dos últimos momentos dela de 1997, foi muito emocionante também, porque ela é uma pessoa da nossa época, né? Então a gente saiu do Hotel Ritz e fez todo o caminho passando pela Porte de la Alma, finalizando no hospital e eu vi o quanto essa mulher sofreu. E ali onde é o monumento da Revolução Francesa, eu coloquei flores também para ela, eu senti muita presença dela, mas lá na parte onde houve aquele terrível acidente de carro, eu me choquei, porque gente, é um túnel tão simples, é um túnel tão simples, porque eu vou contar para vocês, o Mercedes deveria estar numa velocidade altíssima, porque é assim, ter batido morrendo ali com aquela agressividade, eu estava conversando com um médico lá do hospital e ele estava me contando que o coração dela se distendeu da direita para a esquerda. Gente, tem que ter, tem que ter estado muito embriagado para que isso ocorra. Enfim, tem coisas que eu não posso falar, ainda mais que vocês sabem que eu também sou cidadão europeu, e a última coisa que eu quero é problema, eu quero resolução, mas eu não gostei do que eu percebi, não vou falar para polemizar nada, porque eu não quero isso, eu sei que ela está na luz, sabe gente, mas eu achei um acidente bem esquisitinho, por sinal, mas senti a energia dela também, então foi um outro momento muito importante. Então é isso meus amigos, eu tinha que deixar registrado aqui para vocês com essa visão linda, aqui na ponte Alexandre Toir, Alexandre III, uma ponte com tanta história, aliás, tudo aqui é carregado de muita história. Vou voltar mais vezes para atendimentos, o meu documentário está rolando, eu não tenho ainda uma data de estreia, por contrato, eu tenho um ano, um ano, viu gente, um ano, eu tenho um ano para finalizar esse documentário, mas dentro das minhas cláusulas contratuais, está tudo correndo bem porque eu já comecei, eu não posso fazer de uma vez porque eu tenho os meus compromissos no Brasil, como eu sempre digo os meus assessorados, né, eu cuido muito dos meus clientes, então eu não faço isso com dinheiro, com fama, eu cuido, então que demore um ano, mas eu vou concluir esse documentário por hora, vocês vão ficar com algumas partes aí, no YouTube, e aí, são as minhas impressões. Gente, muito obrigado, muito obrigado, thank you so much, merci, muito obrigado por manterem a fé em alta, não só em mim, eu sou só um, eu penso muito assim, a gente é só um propagador da luz, mas é o nosso ano, viva, viva vocês, e viva Paris, viva a França, Obrigado pela recepção de todos vocês, obrigado por todo esse carinho, estarei aqui mais vezes, com muito respeito, e sempre, a credibilidade, acima de tudo. Beijo, gente! Gostou do vídeo? A única coisa que eu vou te pedir é para se inscrever se você for novo por aqui, deixar um like, se inscrever lá no canal do Vidente Rodrigo Tudor também, compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso ajuda bastante, um grande abraço a todos e até mais. Fala pessoal, antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você, o amado, e muito conhecido o Vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o Guru das Celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil, um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta ou então, passe no canal dele que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade, porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.